Porque, antes de tudo, nós não podemos separar o anarquismo da história do trabalho no Brasil. Nós sabemos que algumas correntes de pesquisa enfraqueceram, esmaeceram o papel do anarquismo no processo de organização de luta dos trabalhadores, principalmente da Primeira República, no Brasil. Mas o meu ponto de vista é que os complexos mundos do trabalho no Brasil foram conformados também, evidentemente que não só, mas também pelos esforços desses militantes e ativistas anarquistas. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Esse é o quarto episódio do programa Conversas Libertárias, um programa produzido em parceria com o canal Que Se Faz História, o LPPE UERJ, e o Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Anarquismo e Cultura Libertária, o NEPAM. No programa de hoje, temos a imensa satisfação de receber e entrevistar o Luciano Guimarães, ex-historiador, doutorando pela PUC e professor do Pedro II. Bom, vou pedir para o Luciano se apresentar para a gente dar continuidade à nossa entrevista. Com você, Luciano. Olá, Ingrid, Bruno também, que está por aí. Eu quero agradecer, primeiramente, o convite que eu recebi do LPPE UERJ, do NEPAM, do canal Que Se Faz História e, em especial, essa opção de conversas libertárias para dar publicidade a esses estudos importantes, que estão, de alguma maneira, também renovando as perspectivas sobre o anarquismo, mas trazendo o acúmulo já das pesquisas, dos estudos, produzidos até aqui. Para mim, é uma honra e um prazer poder conversar com vocês. Eu sou, como a Ingrid falou, professor do Colégio Pedro II, dou aula na Educação Básica, também na pós-graduação no Ensino de História da África, e sou pós-graduando, estou no terceiro período de doutorado em História Social da Cultura, na PUC-Rio, e espero poder conversar com vocês hoje sobre um pouco do meu projeto de pesquisa. Já entrando no projeto, eu queria que você comentasse, em linhas gerais, qual o projeto que você está desenvolvendo, a temática, como você está desenvolvendo, como tem sido essa experiência de desenvolver um projeto que eu sei que tem muita ligação com arquivos nessa pandemia. De uma maneira geral, seria interessante você comentar sobre esse projeto. Bom, esse projeto, ele nasceu de uma questão que surgiu na minha pesquisa do mestrado, quando eu percebi que, estudando os trabalhadores da Primeira República de Salvador, eu fiz a minha graduação, comecei na UERJ, terminei na UFBA, na Federal da Bahia, e fiz o meu mestrado também na Federal da Bahia. E eu pesquisava lá uma associação de trabalhadores da Constituição Civil, na Primeira República, foi muito ativa durante o contexto grevista de 1919, organizando a greve geral de Salvador de junho de 1919, e depois organizando uma boa parte do movimento operário de Salvador até o ano de 1921, 1922. Quando foi minha surpresa ao encontrar trabalhadores, militantes e ativistas que atuavam no Rio de Janeiro e haviam circulado, transitado, se direcionado para Salvador após uma tentativa revolucionária frustrada na capital federal, em novembro de 1918, conhecida, a famosa parte do livro do professor Carlos Ador, como Insurreição Anarquista do Rio de Janeiro, em 1918. Isso acendeu uma luz na minha cabeça e eu comecei a me questionar como era possível encontrar esses trabalhadores que estavam no Rio de Janeiro no processo de organização do movimento operário, dos sindicatos, em Salvador, naquele mesmo contexto. E aí eu passei a olhar para essa circulação de ativistas com mais cuidado e percebi que no Rio de Janeiro, durante a Primeira República, uma grande teia de redes de militância se constituiu de maneira muito dinâmica desde o início da República, a ponto de permitir que uma tentativa revolucionária, ainda que derrotada, fosse sustentada na capital do Brasil em 1918. Eu me perguntei como era possível, então, essa tentativa de uma insurreição, de uma revolução na capital federal, e percebi que, na verdade, muitos dos militantes, dos ativistas que participaram dessa tentativa revolucionária, circularam, transitaram por diversos espaços de militância e sociabilidade no Rio de Janeiro ao longo da Primeira República. Das mais variadas iniciativas, a gente pode contar, iniciativas educacionais, sindicais, criações de bibliotecas, de centros de estudos, de teatro, de literatura. Então, a minha intenção, como é o projeto atual de pesquisa, que eu desenvolvo no doutorado, é pesquisar as redes de militância anarquistas constituídas do Rio de Janeiro, da Primeira República. Como essas redes se organizavam, como elas propiciaram uma cultura política que permitisse que eles intentassem a concretização de um projeto político revolucionário em 1918. Comecei a pensar na centralidade do Rio de Janeiro para essas redes de militância. Afinal de contas, a insurreição anarquista acontece na capital do Brasil, no Rio de Janeiro. Já um plano estratégico, já a partir do Rio de Janeiro, essa insurreição, que era muito influenciada pelo exemplo revolucionário soviético, tivesse sucesso e, dali, se radiasse para o restante do país. Me fez pensar, então, em como esses militantes, em como esses ativistas se apropriavam e ressignificavam tanto o espaço público da cidade, principalmente o centro da cidade, quanto os espaços privados de sociabilidade e militância. As bibliotecas, os centros de estudo, os sindicatos, as reuniões dos grupos de afinidade, as reuniões dos grupos de teatro e por aí vai. Uma tentativa, então, de compreender como é que esse espaço era um local de formação identitária desses militantes. O ponto de encontro dessas redes, nesse espaço reapropriado e ressignificado pelos trabalhadores, é justamente o associativismo contemporâneo. Quer dizer, o movimento associativista, ele liga o espaço com as redes de militância. E aí, para entender melhor o anarquismo como um movimento social, que é o que o Cleiton Godoy propõe na tese dele, Visibilidade e Latência, que ele vai discutir a questão das redes de militância de italianos em São Paulo, eu comecei a pensar, então, em entender o movimento anarquista sediado no Rio de Janeiro, mas de um vértice que ligava várias escalas geográficas, transnacionais, interestaduais, ligando a escala local, como um vértice onde esse espaço, essas redes, esses militantes se encontravam e onde eles tentaram fazer possível uma revolução de caráter soviético vitoriosa no Brasil. Os jornais, os escritos, os panfletos, as campanhas de solidariedade circulavam desde a Europa para o Brasil, desde o Brasil para a Europa, em locais diferentes do Brasil, chegando até o Rio de Janeiro, ou campanhas que secundavam os esforços dos militantes cariocas sendo empreendidas em outros lugares do Brasil. Bom, a imprensa operária é uma fonte privilegiada que eu uso com muito destaque, com muita atenção, com muita minúcia, porque ali nós encontramos uma série de nomes e de escritos de militantes que estavam atuando nesses jornais e que, muitas vezes, as suas ideias, a sua participação chegavam até outros locais graças à puxança dessa imprensa operária e dessa imprensa anarquista. Então, a imprensa operária é a fonte fundamental para mim. Eu digitalizei muita coisa no AEL, no arquivo Edgardo Henroff, da Unicamp, muita coisa também digitalizada do Arquivo Público do Estado de São Paulo, do CEDEM, o NESP, da Universidade Estadual de São Paulo, tem muitas fontes jornalísticas lá também, da imprensa operária. E, juntando isso, cruzando com a grande imprensa, que é muito para a gente, hoje em dia, nesse momento de pandemia, a gente consegue encontrar, através do sítio eletrônico, da Biblioteca Nacional, na Biblioteca Digital, nós encontramos grande número de jornais digitalizados, o que, nesse momento de arquivos fechados, facilita a vida de nós, pesquisadores. Bastante, inclusive. Outras fontes que eu utilizo e que, nesse momento, encontram certa dificuldade com os arquivos que estão fechados, são fontes policiais e judiciárias. A ideia é complementar a produção direta desses militantes na sua imprensa e sempre em contraste com a grande imprensa, como fontes judiciárias e policiais produzidas pelos setores de repressão estatal. Então, nós temos requerimentos de habeas corpus, processos de expulsão desses militantes, prontuários policiais feitos pelas polícias de vários lugares no momento da sua prisão. Então, no arquivo público do estado do Rio de Janeiro, nós encontramos muitos prontuários desses militantes. No arquivo público do estado de São Paulo, também nós encontramos. Eu acredito, Ingrid e Bruno, e a todos que estão nos ouvindo, que essa pesquisa tem relevância no campo da história, da história social do trabalho, mas também da história do anarquismo. Porque, antes de tudo, nós não podemos separar o anarquismo da história do trabalho no Brasil. Nós sabemos que algumas correntes de pesquisa enfraqueceram, esmaeceram o papel do anarquismo no processo de organização de luta dos trabalhadores, principalmente da Primeira República, no Brasil. Mas o meu ponto de vista é que os complexos mundos do trabalho no Brasil foram conformados também, evidentemente que não só, mas também pelos esforços desses militantes e ativistas anarquistas. Então, é impossível dissociar o processo de compreensão da formação da classe operária nacional do processo de conformação do movimento anarquista em terras brasileiras. Então, acho que tem uma relevância grande em conferir essa importância, entender essa importância para o processo de formação complexo da classe trabalhadora nacional, assim como nós entendemos também um pouco melhor, o sentido é sempre de contribuição para o debate, um pouco melhor as próprias dinâmicas que conformam os movimentos associativos contemporâneos. E, como eu disse antes, esses movimentos associativos contemporâneos têm um nexo, um ponto de convergência justamente na questão que liga espaços, redes, trajetórias e biografias. Então, eu acredito que há uma relevância também dessa pesquisa no sentido de a gente poder compreender melhor como esses movimentos associativos contemporâneos se organizavam, modulavam suas lutas, sempre articulados em uma escala translocal, associando diversas escalas geográficas para que a sua luta tivesse mais efetividade. Basicamente é isso. De fato, a sua pesquisa, o seu trabalho é muito interessante. Eu sei que você tem se dedicado a muitas fontes, buscando preencher o maior número de lacunas possíveis, sobretudo nas biografias desses... Nas trajetórias, nas biografias desses militantes. Bom, eu acho que, se você quiser fazer alguma conclusão, falar mais alguma coisa, fica à vontade. Acho que você já deu um excelente panorama da sua pesquisa. Talvez, para quem tiver interesse, nós vamos colocar aqui embaixo outras publicações de Luciano. para quem quiser mergulhar mais nesse universo da insurreição anarquista. Com você, Luciano. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer a você, Ingrid, me acompanhando no doutorado, passando pelas agrúrias de pesquisa da construção de um objeto que muitas vezes passou esmaecido, no seu caso, as mulheres anarquistas. Essas redes de militância foram importantes para o processo de formação da classe operária brasileira, importantes para as lutas por direitos dos trabalhadores brasileiros. As lutas dos anarquistas não podem ser dissociadas, então, das conquistas dos direitos dos trabalhadores, que mais tarde foram, de alguma maneira, chanceladas pelo governo varguista. e a oportunidade de estar aqui falando sobre a minha pesquisa, para mim, é uma chance única. Eu agradeço muito, então, também ao Bruno, a todas as pessoas que idealizaram esse projeto, Conversas Libertárias, Aqui se faz História, ao LPPE da UERJ, ao NEPAM, e que nós possamos nos encontrar muitas vezes, podendo discutir os avanços, por favor, os avanços das nossas pesquisas, e que nós possamos continuar avançando no conhecimento do anarquismo e dos trabalhadores aqui do Brasil. Obrigado, gente. Obrigada, Luciano. Obrigada a todos que estão nos escutando. Não esqueçam de curtir, compartilhar, tanto curtir o canal aqui do Aqui se faz História e do LPPE UERJ, quanto compartilhar essas entrevistas com seus amigos, com os interessados no anarquismo, enfim, com aqueles que não conhecem o anarquismo, para que o maior número de pessoas possíveis possam ter acesso ao conhecimento. Até a próxima, com Conversas Libertárias.